Música Salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel dos Santos e sejam bem vindos a mais um vídeo de vlog aqui no canal Mais uma vez, tendo mais um vídeo do quadro de viagem aqui no canal Vamos pra mais uma mega praia Eu to falando baixo galera, porque são 4 e quase 4 e 10 da manhã Pode ver ó, ainda ta de noite O sol, o sol ó, a lua, tava por ali mesmo Só que ela vazou, tá nublado Enfim, partindo pra mais um vídeo de viagem Que no caso, pra quem acompanha aí os vídeos do canal Sabe que esse quadro é justamente quando eu faço um vídeo de vlog indo pra praia E essa vez agora é uma praia mano Eu não sei exatamente onde que fica Mano, eu não sei nada sobre essa praia Enfim mano Eu fiz essa introdução aqui rápida pra vocês Lucas passando na rua Enfim mano Eu já queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo Se inscrevendo no canal Provavelmente eu não vou conseguir gravar mais andando pela rua Porque tipo, a bagagem é muita Então provavelmente eu só vou conseguir gravar Quando chegar num ônibus mano Então, se você puder, deixe seu like aí e se inscreva no canal Mais uma vez eu to falando baixo porque São 4 e quase 4 e 10 da manhã Ou são 4 e 10, enfim E, bora pro vídeo galera Se eu não falar mais na rua Daqui é direto pro ônibus I'm chasing after a feeling Deep through the house In my bones I see a sky With no ceiling Inside of me Extreme vertigo O que é isso? 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 Então, O que é isso? 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 Galera, finalmente chegamos Eu disse pra vocês que ia mostrar o ônibus Esse aqui foi o ônibus que a gente chegou Tá todo mundo desembarcando aqui Tá ali lá embaixo a praia Vou pedir mais uma vez pra vocês Deixarem o like nos vídeos Vamos Vou piseir no meu Já tô com o peixão de areia Enfim, já tá todo mundo indo pra lá Vou pedir mais uma vez Pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal E daqui é dinheiro pra praia Chegamos Aí galera, é disso aí que eu tô falando É disso que eu tô falando, mano Não compensa, velho É o que, mano? Fala alguma coisa aí Galera, tem uma ponte Ali embaixo, mano, não sei se tá dando pra pegar Mas que nem eu tô dizendo, mano Não compensa isso, velho, olha pra isso Rapaz Ficou um caroço Não, tô gravando Quem sabe que o pessoal É, Lucas, a tua mão é grande É musculoso Aí tipo, faz uma curva aqui É, Lucas, a tua mão é grande Aquele aleijado é o maior que o meu filho Sai, Lucas! Vai! Vai, tenta sair Vai, tenta sair Vem ao meu carro, o relógio e a cadena E isso é material que a mente não se leva Disfruten de vida e façam coisas boas Sempre estaré presente quando minha música suena Suena Dry your eyes for me No tears for me, just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life Cause this is a celebration Make this a celebration You are a girl Uh… Allez, vai Paz, aí no, paz, aí no Paz, aí no Paz, aí no Ah... Put your arms in the wind Smile is where the good times begin Oh Don't cry for a soldier Cause the war is not over Keep a choice with the good day Eita! Eita! Celebration for life! Eita! Kimani! Barroco! Ei viada, essa área aqui tá muito... Essa área tá muito quente! Essa área seca aqui! Música Quase! Música Te Does Me A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal In your mind I wanna know Am I losing my mind? Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 Unconscious mind I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 I know I'm not alone